Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite Beleza galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pois é, nós estamos bem, graças a Deus Vamos seguir com nós para ver que nós vamos aprontar E aí galera Estamos indo aqui para o novo Biratã Mato Grosso A turma já plantou soja Logo sojinha já está crescendo Vamos pegar para esse sentido Santiago Mas não é o Santiago Reto vai para a Boa Esperança Pega a esquerda Chegando em Nova Ubiratã Diz que o armazém aí onde eu vou carregar fica uns 8km aí Uns 8km aí de Nova Ubiratã na estrada deste chão Mas 8km aí de Nova Ubiratã não é nada aqui Aqui nós é... Nós é valente e o louro é mais valente ainda Um abraço para o furado aí Um abraço para o furado aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é reta aí o negócio aí O armazém pelo que o cara me falou E aí 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 Então galera, olha nós no Tapetão Caipira, muito bom demais, né? Olha aqui, olha. Aqui é nóis. Vamos ali na fazenda ali. Dá 8 quilômetros aí de Tapetão Caipira. Show de bola, bom demais, né? Se todo Tapetão Caipira fosse assim... Ai, ai. E o Loura aqui é só no aceleramento. E aí galera, já estamos aqui no armazém. No tal do GVR aqui em Novo Biratã. Vamos carregar isso daqui a pouquinho. Só carregar um rodo caçamba ali e já é a nossa vez aí. Ah, tira a lona, põe a lona. Vixe, chuva. Dá uma agonia. Festa na canseira, mas nós estamos aí. Firme e forte. Vai, galera. Chegando a lona, vai. Chegando aqui não. E esse grilo, eu acho que é aquele amortecedor que eu falei que está estourado. Tá lembra? Eu acho que é aquele... Vamos ver que a gabine fica, né? Ai, ai, galera. Escove a sair esses 25 metros, esse rodo caçamba, daí é nóis. Então, galerinha, já pesada, agora vamos aguardar para classificar. Vamos lá. Será que está o secador ali? Vamos lá. Então, galera. Já está todo lonado o caminhão, lacrado. Estamos agora fazendo almoço e janta. Aqui não deu tempo de almoçar hoje. Estamos fazendo agora aqui uma carne aqui, um arroz. Se nós nem fizermos compra, já viemos direto para carregar. Aí, depois, nós pegamos o adiantamento, nós vamos para o mercado, faz compra, ajeita tudo. Ali está cozinhando um musco, de um grau na cozinha, está tudo e um arroz ali. E daí nós almoçamos e jantamos. Aí, só esperar a nossa aí. E ali onde foi efetuado o carregamento. Aqui no grupo rovares. Aí, galera. Um arrozinho com a carne e o músculo. Rapidinho. 30 minutos eu fiz tudo. Então, aproveitando aqui, ó. O climatizador aqui da truqueria. E agora é almoçar e jantar. Já é três e pouca da tarde. Beleza. Foi correndo, correndo. E nós, tontos de fome. Galera, muito obrigado. Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. E logo mais teremos surpresa no canal aí. Que nós vamos aí fazer bacana. Todo e bom. Deus que abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E eu sei que há que permitir. Porque nele eu creio. Todo e bom. Thank you.